Arro de Boi Arro de Boi, cantando na estrada Rosso mugido, jogado nos burrais E na cantiga, o sertanejo vai Com bala e umas costas, para os cafezais Vai, meu carro vai Subindo a serra no vazio da ilusão Vai, meu carro vai Deixando as marcas de suas rodas pelo chão As suas rodas são feitas de ver Quando eu construí você, eu fiz com muito carinho E o seu eixo eu fiz de maçara lua O chumasco de maúba e os copões fiz de mafim A sua mesa, eu fiz de cabeuna Cabeçalho de brau e a esteira de bambu As suas canhas, eu fiz de jacarandá Os cantos de fedinga e os fuegos de tambor Arro de Boi, cantando na estrada Rosso mugido, jogado nos burrais E na cantiga, o sertanejo vai Com bala e umas costas, para os cafezais Vai, meu carro vai Subindo a serra no vazio da ilusão Vai, meu carro vai Deixando as marcas de suas rodas pelo chão As suas rodas são feitas de ver Quando eu construí você, eu fiz com muito carinho E o seu eixo eu fiz de maçara lua O chumasco de maúba e os copões fiz de mafim A sua mesa, eu fiz de cabeuna Cabeçalho de brau e a esteira de bambu As suas canhas, eu fiz de jacarandá Os cantos de fedinga e os fuegos de tambor Arro de Boi, cantando na estrada Rosso mugido, jogado nos burrais E na cantiga, o sertanejo vai Com bala e umas costas, para os cafezais Arro de Boi, cantando na estrada Rosso mugido, jogado nos burrais E na cantiga, o sertanejo vai Com bala e umas costas, para os cafezais Rosso mugido, jogado nos burrais Ooler, cantando na estrada Con bala e as costas Car o celular O segundo